Hoje é você, Porsche, é você! Salve, salve, Fabric Nobre! Hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha! Ah, ah, ah! Seguinte, rapaziada, hoje a gente acordou muito cedo, galera. É, mano, vocês não tem noção como é cedo agora. Se eu pegar meu celular aqui, ó, vou mostrar pra vocês, mano. Agora são exatamente 8h51, mano. É, eu sei que pra muita gente já pode estar tarde, só que pra mim tá cedo. Deus me livre, mas quem me dera, ô coisa bonita, mano. Meu Deus! Mano, seguinte, hoje eu acordei cedo pra fazer aquilo que todo mundo mais pede. É, você não escapa. Todo mundo do meu canal, do canal dos meninos, do canal do Léo, do Rio, do Thiago, de todo mundo, pede pra gente trollar essa Porsche, mano. Só que é muito difícil, porque vocês estão ligados, mano. É contra o Renato, e quando a gente mexe com o Renato, ele volta 10 vezes pior. E hoje eu comprei muitas coisas que eu vou colar na Porsche inteira. Hoje a gente vai cobrir essa Porsche aqui de postiste. Hoje a gente vai colocar tudo isso aqui, mano. Deixa eu furar aqui. Galera, vim falar pra vocês do melhor tradutor que eu já tinha na minha vida. O tradutor U. Agora ele tem a versão pra Android e pra iOS. E eu vou mostrar pra vocês como que ele tá funcionando. E, mano, também tem a versão Pro agora, que você quer, tipo, um negócio a mais. Ó, vou baixar aqui já o tradutor, bem rapidinho, bem simples. Seguinte, entramos aqui no tradutor e, mano, tem muita coisa que você pode estar usando. Vou escrever aqui, ó, Your Names. Vou colocar aqui, tipo, mano, eu sou muito ruim de inglês. Ele já vai fazer a tradução da aula do inglês pro português. O seu nome, ó, Your Name, o seu nome. Então já foi uma maneira bem simples. E também tem um jeito de você fazer traduzindo as coisas com a câmera. Tirei aqui a foto, ó. Your Name, seu nome. Um jeito bem simples, bem rápido. Também tem as frases do dia, que você pode ir treinando. Tem muita coisa no tradutor U. E, mano, também agora tem a versão Pro. Pra você, tipo, quer uma coisa com algumas funções que, às vezes, você precisa. Porque, às vezes, no tradutor U, você tem tudo. Só que um negocinho que falta vai ter na versão Pro, que é pra iOS. Mas, galera, a versão do tradutor U tem pra Android e iOS. Mano, no primeiro link da descrição já vai ter. Eu vou mostrar esse exemplo que agora que vai passar aqui na tela, de como que você pode usar o tradutor U Pro. Viu, galera? É muito simples e muito fácil. Se você está aí na sua casa, estudando inglês, estudando muitos idiomas, você pode estar usando o tradutor U pra te ajudar. Então, primeiro link da descrição, totalmente seguro e simples e rápido. Fechou? Vamos rasgar tudo. Mano, já tá caindo aqui, ó. Olha o tanto, galera. Olha isso, mano. Prontinho. Pelas contas que eu fiz no Mercado Livre, quando eu comprei, aqui é o total, tem 2.400 post-its. Eu já testei alguns pra ver se ia colar. Então, deve ter uns 2.350, mano. Então, é mais de 2.000 post-its que a gente vai colar na Porsche. Ontem o Renato chegou de viagem. Então, mano, eu tenho certeza que ele vai acordar mais no meio-dia. E, mano, quando ele acordar, já vai ter uma surpresa da Porsche trollada. Então, vamos ver se a gente vai conseguir cobrir a Porsche com todos esses post-its. E, mano, vai ficar da hora, mano. Vai ficar da hora mesmo. E se sobrar bastante, eu vou colocar até lá no painel, mano. Encher o painel dele de post-it. E se der tempo, mano, eu quero ver se ele sai na rua desse jeito. E se ele sair na rua, vai ser mais top ainda, mano. Então, ó, vou fazer o seguinte. Minha namorada tá aqui, ela vai me ajudar. E a gente vai tomar um cafezinho. E a gente vai começar a fazer o negócio do post-it. Vou deixar a câmera filmando aqui no tripézinho. E vou fazer a câmera rápida. Vai ser rapidão pra vocês, mas não vai demorar bastante, fechou? Em 3, 2, 1... Vamos começar essa trollagem boladão. Galera, saí do time-lapse. Mas por quê? Olha só o tempo que tá dando. A gente já descobriu aqui. Eu coloquei um pouquinho aqui na frente. Minha namorada tá colocando ali. Se eu for colocar tudo de time-lapse do carro inteiro, mano, vai demorar muito. E essa câmera aqui não vai aguentar. Eu tenho que trocar a bateria dela umas 10 vezes. Então, quando eu for terminando parte por parte, eu vou mostrando pra vocês. Pra ser até mais rápido no vídeo. Que mais legal. Porque o top é ver a reação do Renato, mano. Isso que eu quero ver. Isso também é dos moleques. Então, a gente vai voltar e esse capu já vai estar pronto. Quando eu estralar os dedos, vai estar prontinho, ó. Prontinho, mano. O capu já está pronto. Meu, como isso dá trabalho. Sério, rapaziada. Dá um trabalho tremendo. E tá tão frio. Minha mão e da minha namorada tá doendo. E é difícil tirar o post-it. Ele gruda. E, mano, aqui já foi uns 5 bloquinhos, mano. Foi pra caramba, né, meu anjo? Foi. Não, tá tremendo de frio. Então, agora a gente vai completar todo o carro. E vai voltar com ele finalizado, mano. É muito post-it mesmo. Rapaziada, eu quero muito like nesse vídeo. Muito like mesmo. Vamos tentar bater 100 mil likes nesse vídeo, fechou? Galera, terminamos tudo. Só que pra mim mostrar pra vocês, vocês vão ter que deixar o dedão no like. E se inscrever agora no canal se você não for inscrito. Então, já fez essas duas coisinhas? Mano, agora a gente vai mostrar como ficou a Porsche lotada de post-it. Então, eu vou fazer um mega clipzão em 3, 2, 1. Valeu! Essa aqui é a nova Porsche. Mano, Porsche post-it. Essa é a Porsche post-it. Eu não sei que nome que eu vou dar pra ela. Vocês podem escolher o nome também. Mano, eu só... Ó, eu só não coloquei post-it nessa parte. Ó, Miguelzinho, vem cá, Miguel. Corre aqui, Miguel. Vem cá, Miguel, corre. Mano, o Renato não viu ainda. Olha, olha que eu quis com a Porsche, nego. Rapaz! Deu trabalho, hein? Essas horas da manhã. Essas horas da manhã. Eu comecei... Oito e pouquinho da manhã eu comecei, mano. Deu trabalho? Deu, mano. Porque agora já são... Que horas que é agora? 11h41. Quase meidinho, mano. Demoramos pra caramba. Eu tive a ajuda da Lara, eu tive a ajuda da Dani, da minha mãe. E a Dani continua a colocar. A Dani quer ver o circo pegar fogo. Eu quero preenchar mais um pouquinho. Vai, Miguel, pega. Segura. Eu não tive nada a ver com isso, não. Segura aí. Ó, acentou mesmo. Galera, deu um trabalho gigantesco, mano. Gigantesco mesmo. A gente colocou na parte de trás. Eu só não coloquei na roda, porque eu tenho... Ah, sei lá, mano. Eu não sei se a roda vai ficar legal. Eu gostei dela ficar só na dona preta. Ficou bonito. E eu não vou colocar dentro, porque não tem post-it suficiente. Tipo, tem esse post-it aqui, só que é um vídeo que eu vou fazer a parte, tá ligado? Então eu tenho que guardar esses daqui. Vamos esperar todo mundo acordar. O Renato ainda não acordou. Ele chegou de viagem ontem, tá cansado pra caramba. E quando ele acordar, mano, eu vou fazer todo um suspense falando que aconteceu alguma coisa com a Porsche. Então, mano, hoje esse vídeo vai ficar pesado, mano. Pesado. Ó, ó o Miguel fazendo as coisas ali, ó. Rei, tá no vídeo, Rei. Não, né, assim, calma, 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 calma. Não, ó, nego. Fecha o olho. E fecha o olho que eu vou te trazer aqui, vem. Não, pega, toma, 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 machuca, joelho. Vem devagarzinho, nego. Acabei de acordar, eu só queria comer, mano. Eu fiz um negócio. Fala devagar, desgrama. Pro real. Tá preparado? Tá, pô, meu. Mano, o Renato vai te matar e eu vou ajudar. Não, você vai me proteger. Nossa, velho. Mano, olha isso, velho. Quem fez isso? Eu fiz. Seguinte. Meu Deus do céu. Quem passou ali? O Renan. Pega um e coloca. Eu não. Não, 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 não. Não tem que participar. Não, o Renato foi viajar pra São Paulo. Ele chegou. Ó lá o Renanzinho ali, ó. O Renato foi viajar pra São Paulo, eu já peguei a Porsche dele e saí de loucura. ontem e ele vai ficar bravo comigo. Vai ficar bravo, nego. Mas eu não quero nem participar. Ele tá arrascado, Léo. Quem quer mais um? É, o que eu tô pedindo pra quem tá cagado? Nego, só tem que esperar ele acordar e eu... Nossa, mano. Eu tô com medo do que ele vai fazer comigo. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, eu coloco no carro inteiro. Coloquei, né? Entendo. Já pensou abrir o teto, mano? Vai cair todo esse papel lá dentro. Eu quero sair na rua com isso aqui, filho. Isso que eu quero. Eu quero sair na rua. O Miguel foi assim. Você tá doido. Mano, eu vou esperar ele acordar. Ah, você não colocou aqui. Ah, mano, coloca aqui. Não coloca aqui, sabe por quê? Na hora que ele entrar, ele vai ter que tirar. Você coloca aqui, mano. Então vai. O Léo vai me ajudar agora a colocar. Eu fiquei pensando, mas por que não tem aqui? Porque eu ia colocar pra gente for sair, entendeu? Não, mas aí tira daí. Aí, o Léo tá participando aqui, ó. Ó, aí, ó. E até é mais um. Então, vou fazer isso que o Léo falou. Vamos colocar aqui. Qualquer coisa, eu acho que no limpa-limpa, eu acho que já sai, mano. Se for... Não é limpa-limpa o nome? Eu falo limpa-limpa. O Renanzinho, tá aí? O Renan. Vem cá, neguinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, nego. Nossa senhora. Deve ter demorado pra cá, né? Mano, desde as oito da manhã. Deixa até a Dani, Dani. Deve estar feliz fazendo isso, hein? Cara, nego. É trampo, mano. Deixa eu ver, tô chegando aí. Ô, pai, não tá chegando. Mano, eu só quero que o Renan chegue. Você chegou antes de madrugada. Aham, nossa, eu dormi tarde. Eu dormi até tarde, mano. Eu dormi até tarde, porque nós veio conversando o caminho inteiro, mano. E cansa de viajar. Eu sei que cansa. E olha o tanto. Olha o tanto, pai. Consegui completar. Na hora que você chegou, você tinha um pouquinho, mas olha o tanto que a gente colocou. Tá bonitinho. Todo mundo tá participando, ó. Todo mundo tá colocando um pouquinho. Ficou legal, cara. Eu gostei demais. Gostei mesmo. Olha, o Renan tá participando, todo mundo tá participando. Então, mano, vou esperar o Renan acordar. Ou eu vou acordar daqui a pouco mesmo e se lasque, mano. Mano, vamos chamar o rei agora. Aqui, o rei tá aqui, ó. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão? E aí, reizinho? Bom dia. Fome. Bom dia. E aí, leãozinho, como está? Mano, já saiu não. Só dou um cara nesse vídeo aqui, agora não vai comer. Vai comer o quê? Um japonêsinho, né? Um japonês, tu quer comer a coisa? Não, não pode. Ih, não vai dar pra isso aí. Eu vou muito de carro, vai pro meu carro. Eu vou de salveiro. Então vai show. E aí, então, não vai? E eu vou de carro, então bora. Nossa, que eu queria ouvir, seu, comer e comer de carro. Então vamos, mano. Então vamos que eu vou com o Subarão. O Renan vai de Porsche, o rei e o Leo. E, mano, eu já falei daquela coisa que eu ia fazer, mano. Eu quero... Eu tô louco pra comer, mano. Vamos então, rei. Mano, também tô morrendo de fome, ok? Então vamos, então. Eu vou... Eu vou vir pra cá. Só tô esperando um rei pra ele vir. É, nossa. Mano, o que que ele vai fazer, velho? Nossa. Tá, puta! Você não fez isso com o carro do meu, mano. Você não fez isso? Nossa. Essa é a sua nova Porsche. Você sabia? Não. Eles que me ajudaram. Não, não. Ô, eu te chamei pra ir comer. Não, ele fez isso com o carro inteiro. Você não fez isso com o carro. Mano, tem muito post-it. Muito post-it mesmo. Você não tem noção. Tem mais de duas mil post-it aqui. Eu vou falar pra você. A maior vontade que eu tô agora é de sair com esse carro na rua. Vê a nós, os vizinhos, não vai gostar. Não vai gostar, mano. Não, né? Tá num bairro, galera. Que nós, os vizinhos... Tá brabo com nós, velho. Tá brabo com nós, velho. Não é por causa de nós, é por causa dos outros. Você teve sorte aí que eu não coloquei lá dentro. Eu ia colocar lá dentro, mano. Você tem vontade de sair com esse carro assim? Você colocava o dos outros parece que foi o meu. Não. Não. Você vai de Porsche? Você vai de que agora? Não vou mais, Iado. Nossa, eu queria muito sair com ele, mano. Ó, vem cá ver o capô. O jeito que a Dani e o Léo me ajudam. Que massa, mano. Ó, olha isso aqui. Olha o tanto de post-it que tem aqui no capô, velho. Iado, se fosse um ano atrás, eu saía com o carro assim, mano. Nossa. Mano. Cara aí, é grudado mesmo. Não sai. Não sai, gente. Só que não vai sair. Aqui, mano. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Eu acho que vai descolar um monge aqui embaixo, mano. Eu ia colocar um monge dentro, só que acabou, bem na hora. Você teve sorte. Não dá pra você enganar nada, velho. Tinha o meu clico aqui dentro. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Na hora que eu coloquei aqui na frente, eu tô entendendo. Nossa. Pô, não para arretar. Vai riscar? Não, não vai sair, mano. A gente cola, mano. Verdade, mano. Mano, não tem lava rápido. Vai dar um trampo pra tirar, viado, ó. Então, boa. Pera, tira que eu tenho que tirar. Eu acho que não. Vamos pegar um trampo pra tirar. É. É que aqui em cima é pano, ele sai, mas aqui você não vai conseguir tirar ele. Não. Aproveita o seu novo carro, seu novo aporte. Eita, pega. Você está assustando. Faz de novo, que eu acho que vai sair mais. Eita, nóis. Gostou do seu presente? Mano. Mano. E vai ficar o tempo que você quiser tirar. É sério, eu estou contando a seguir na rua, mas, mano, não vai sujar a rua. Não sai, não sai. Os vizinhos vão matar nós. Ele vai abrir a capota, mas também vai entrar papel lá pra dentro. Pode gravar o sistema. Mano, na hora que eu coloquei aqui, eu não aprendo pra você não enxergar. Na moral. Você sabia então, Guiado? Eu sabia, Guiado. Eu não sabia. Ele e o Miguel me ajudou. Eu só coloquei aqui, Guiado. Não, o Renan também. O Renan colocou aqui, ajudou eu. Nossa, Guiado. Ô, fala. É um cunflor. Vocês têm muito tempo livre, mano. Eu quero sair agora. Eu comecei, era oito e meia da manhã. Meio de 21. O Gui, mano, ele saia colocado aqui pra cá, ele ia deixar você enxergando. Você acordou meio dia, eu comecei oito e meia. Se você tivesse acordado mais cedo, você ia pegar no pulo, no meio da trollagem. Você chegou cansado de São Paulo. Eu te entendo, mano. Eu também te entendo. Vamos de camada de tampouro lá comer? Ficou legal, né, mano? Ficou, mano. Eu curti, mano. Eu curti mais essa parte da frente aqui, ó. Eu não tampei o símbolo da Porsche, que eu acho muito bonito, mano. Por isso que eu deixei. Então, agora é seu novo carro, mano. Trollamu, Rê, você não sabe o que seu filho anda fazendo aqui? Você sabe quem me ajudou a mais top? Foi a mãe que me ajudou aqui. Ah, é, ô? Vou poder guardar chota, meu pobre. Ah, mas eu vou colocar na parte de fora? Vamos colocar na parte de dentro, né? Porra, você vai mancar. Meio tonto, não. Mas, sério, não vai estar isso aí não. Agora vamos almoçar, vamos almoçar. Depois eu dou um jeito de... Aí é com você. Vamos, vamos almoçar. Desse jeito aqui, ó, eu dou uns 20 mil. Se você quiser, né? Ah, eu dou 40. Eu dou 40, né? Não, o cara não tá à venda, não. Os salones são uns 50% aqui, mano. Não está à venda. Ah, eu vou sim. Bom, vamos almoçar, então? Salão na venda de Camaro, então. Ou de Subaru, vamos? De Camaro, melhor não. Melhor não, tio. Bom de caminete, então? Ô, mano, chegou um... O quê? Um papel aí. Ah, entendi. Então vamos almoçar. Sua porta vai ficar aqui um bom tempo. Eu sei que o Renato vai demorar um pouquinho pra limpar, mas e aí, rapaziada? Eu vou tirar esses pochiches aqui. Eu não quero nem que você tire. Eu vou tirar. Vai tirar? Eu vou tirar de uma maneira que eu vou vomitar, mano. Então no próximo vídeo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Joga álcool, mano. Fica aí, fica aí. Vai, o Renato. Joga álcool, risco esquerdo. Acabar com a porta. Vamos ver, ó. Então fechou. Então vamos comer. Vou até deixar aqui, ó. Nossa, mano. Ó, então no próximo vídeo... É, eu já tô passeando até na thumb, mano. Então no próximo vídeo, a gente vai tirar os pochiches da Porsche. Então acompanha, mano. A gente vai almoçar agora. Então, rapaziada, vou atirar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Acabou. Um bom. Todo mundo. Valeu. Fui. Fui.